Renata Vasconcelos, que é especialista em harmonização corporal, a Raíssa Cavalieri, que é nutricionista, Cíntia Bracarotto, que é psicóloga, e a Andréia Zen, que é terapeuta comportamental. Meninas, muito obrigada por terem vindo no feriado aqui para bater um papo com a gente. Bom, a verdade é que não só apenas quando a gente perde alguém, mas às vezes a gente está cuidando de pessoas e deixando a gente de lado. Renata, eu acho que as sequelas, as consequências são muitas, de nos deixar de lado em muitos casos da vida. A vida às vezes nos obriga, não tem outro jeito. Mas a gente pode ter consequências físicas e psicológicas também. Exatamente. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Rê. Que delícia estar aqui hoje, em um dia tão emocionalmente impactante, para falar de e nós. Estamos vivendo ou estamos sobrevivendo? Porque muitas vezes, é claro que em alguns momentos, como você disse, a gente precisa realmente dar um passo para trás, resolver questões que estão ali no dia a dia, que são importantes, e nos deixar um pouco de lado. Mas o problema é que está muito comum hoje a gente perceber isso virando uma rotina na vida das pessoas. E as pessoas estão sobrevivendo, ano após ano. É verdade. Sem desejar conquistar coisas melhores, sem desejar ser uma pessoa melhor, se conformando, simplesmente, em existir. E a gente tem um trabalho que a gente faz lá na clínica, né? O Resolvida, ele vai muito além do tratamento estético de qualidade, do serviço estético. Mas a gente sabe que, para de fato, que a pessoa se veja, se olha no espelho e se entenda uma pessoa linda, maravilhosa, empoderada, para conquistar novas coisas na vida, ela precisa estar bem fisicamente, a saúde tem que estar boa, emocionalmente, e muitas vezes ela precisa mudar as escolhas, tem que ter mudanças de comportamento. Então, hoje, eu trouxe aqui o meu time, que me ajuda em toda essa questão, dependendo do que a gente ver que a pessoa precisa, além do tratamento estético, a gente faz todo esse acompanhamento. Porque não dá para separar. Pensar que a pessoa é simplesmente uma gordura localizada, entregar lá a melhor tecnologia para resolver aquela situação. Se a gente não for na causa, se a gente não trabalhar de dentro para fora. E é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Por isso que o papel da psicóloga nesse aspecto é muito importante, né? Cíntia, você é psicóloga. Sim. Quando a gente fala, até você me corrija se eu estiver errada, mas quando a gente fala, vamos ver num âmbito geral, né? Ah, eu não consigo perder peso, mas o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando na minha vida? A gente tem que conversar. Ou o que você já viveu? Eu já vi muitas pessoas que não conseguem perder peso, porque ela tem que ser forte. Parece que ela precisa acumular aquela gordura, porque ela tem que ser firme e forte para aguentar a carga de tudo que ela leva. Carga da família, perdas de pessoas, tudo isso interfere também numa qualidade de vida, numa saúde, bem-estar, inclusive na questão estética, no emagrecimento saudável. Boa tarde. Boa tarde, Sarah. Boa tarde, pessoal. Sim, isso tudo influencia. Quando a gente vê dentro do processo clínico mesmo, a gente se depara, né, com, às vezes, com alguns desafios que as pessoas enfrentam, principalmente nesse processo de emagrecimento ou de autocuidado, e que tem, sim, muitas emoções mistas, sabe? Muitos pensamentos que limitam, e a qualidade daquilo que a gente pensa interfere muito no nosso comportamento. E muitas vezes, essa questão da autoestima, do autocuidado, está ligada com alguma questão que ela vivenciou, às vezes, até na infância dela, e ela ainda não se deu conta, né? Às vezes, é visto como uma fraqueza, né, com uma falta de vontade, uma preguiça, mas é igual a refala. A gente precisa, o nosso time é por conta disso, para que a gente possa olhar para essa pessoa além, para que a gente possa acolher ela e fazer com que ela olhe para ela por inteira, sabe? Não só na questão física mesmo, mas na questão emocional. É pacote completo, sim. É um pacote completo. É um pacote completo, né? A gente percebe que, muitas vezes, as pessoas, elas acham que elas não merecem. Sim. Tá bom, assim, vou me conformar assim, porque é assim que eu sou. Porque em algum momento da vida, aconteceu algo que ela não se orgulha, ou que faz com que ela pense que ela nasceu para aquilo. E a gente também tem muitas desculpas, né, Sarah? Tem somente depois que a gente se torna mãe, a gente, às vezes, se compara muito com outras mulheres, e a gente também usa muitas desculpas para manter a gente no mesmo lugar. A gente mesmo se auto-sabota, a gente mesmo tenta se mimar de uma forma que é negativa, que com o tempo você vai pagar um preço por essas decisões. Ah, eu mereço comer esse chocolatinho hoje, eu estou muito estressada. Ah, eu mereço comer um lanchão hoje com muita maionese. Merece? Sim. Quais são as consequências, né? É. Andréia, queria que você me falasse um pouquinho qual que é o seu papel nisso tudo, dou resolvida, como que funciona o seu trabalho? Boa tarde, Sarah. Boa tarde a todos. Eu conheci a Renata através da Resulte, justamente nesse propósito que ela tem de tratar as mulheres, né? Eu trabalho com gestão de pessoas, e a gente viu aí uma conexão, porque muitas pessoas estão infelizes em vários aspectos da vida, e aí não conseguem se cuidar, vivem um trabalho que não traz satisfação. Então, nós somos tudo. É a pessoa dentro de casa, no trabalho, e às vezes acaba se deixando e não se cuidando. Então, quando a gente se conheceu, falando mais um pouco desse projeto, que é um projeto de vida, é de cuidar de cada mulher sendo a única, sendo exclusiva, e nada é por acaso, né? A gente fica criando conexões e pensando na mulher de uma forma mais geral. É isso que a gente se preocupa. Quando a gente fala de alimentação, Ra, eu sei que, é o que eu acabei de falar, às vezes a gente fala, ah, só um chocolatinho, não faz mal, mas eu mereço. E você vai abrindo concessões, e o duro que essas concessões, elas cada vez vão ficando maiores, cada vez mais frequentes, mas eu mereço, mas eu mereço, mas eu mereço. E aí, será que eu preciso realmente dar um... Basta. Basta nisso, cortar isso de vez? Tem gente que funciona de uma forma, tem gente que funciona de outra forma. Você vê isso lá na Result, por exemplo, tem pessoas que vão devagarzinho e conseguem ir cortando, e tem gente que não, porque eu sou assim, ou é 8,80, ou vai ou racha. Tem, tem de tudo que é jeito, e o ideal é a gente ir devagarzinho, a gente consegue fazer essa manutenção, a gente consegue seguir aquilo. Igual uma pessoa 8,80, às vezes ela muda totalmente, só que daqui a pouquinho, ela já regrede. É, sou eu. Ela já abandona todo mundo. Sou eu. muito intensa, né? É por isso que nós precisamos trabalhar a emoção, o comportamento, porque muitas vezes, quando vai tomar uma decisão de agora, eu vou devagarzinho, mas eu vou mudar hábitos que não são saudáveis para o meu dia a dia, para a minha vida madura, né? Porque a gente tem que pensar, daqui 5 anos, daqui 10 anos, como estaremos se continuarmos fazendo exatamente o que fazemos hoje? Exatamente. E às vezes as pessoas também querem para ontem, né? E não é assim, né? Hoje e amanhã já quero o meu resultado. E não é assim, é todo um processo devagar. Por isso que uma equipe multidisciplinar, nesse processo, é perfeito. Sara, desculpa, imagina. Comece a usar o lema, hoje melhor do que ontem. Porque senão você é 8,80, você aperta muito uma molinha, quando você solta, você solta de uma vez. É, essa sou eu. Então, precisa... Essa sou eu. É um progresso, né? Dia após dia, você vai ser melhor. Sabe o que eu ouvi? Vocês me corrijam se eu estiver errada. Eu ouvi dizer que o nosso cérebro trabalha com a questão... É plástico, né? É plasticidade. Então, se você começa tudo devagarzinho, vai criando hábito, o cérebro está molinho. Então, você não está, tipo, fazendo vai, você tem que emagrecer, tem que parar, cortar tudo. Vai devagar. Que daí o seu cérebro... Devagar e sempre. Ele está molinho, então ele vai entrando essas informações. Você vai falar assim, não, isso é normal, tudo bem, eu posso fazer isso. Se você fala, não, é agora ou nunca, vai, racha ou racha? O que acontece? Isso está duro. Porque é a plasticidade cerebral. Por isso que esse trabalho que vocês têm feito multidisciplinar, multiprofissional, tem dado resultado. Porque é a formiguinha, é um trabalho de formiguinha. Ah, mas o mandorinha não faz verão. Não faz, mas se todas fizerem a sua parte, como a gente está vendo aqui, a gente consegue ter um resultado realmente satisfatório. Com uma atividade física, uma alimentação balanceada, está cuidando da mente, da emoção, autoconhecimento, associado a tratamentos estéticos não invasivos, aí sim a gente consegue falar, uau, agora sim, eu tenho um resultado bom. Mas não é tão simples, né? Eu levanto a bandeira sempre, que eu estou aqui, eu sempre repito que estética é para todos, que não é futilidade nenhuma se cuidar, mas que cada pessoa tem as suas particularidades. E é nesse processo todo em que a gente consegue trabalhar a particularidade de cada pessoa. Até mesmo porque, por exemplo, às vezes tem alguém assistindo a gente agora, ou talvez até você, Sarah, que vai falar, não, o que a Cíntia falou foi o que conectou para mim. A Renata já me falou, a Renata já me tratou, ela é uma querida, mas nunca ninguém me tocou como quando eu ouvi aquela palavra que a Cíntia falou. Então, a equipe multidisciplinar, ela funciona exatamente para isso, porque cada uma tem o seu olhar de especialista naquele pontinho de cada pessoa. E juntas a gente consegue fazer com que a pessoa se identifique com uma ou com outra e vá nesse trabalho de formiguinha. É um pouquinho por dia. Não é deixar a alimentação natural e comer só aquela dieta totalmente restritiva. É incluir algo que faz bem, né? Para o seu bem-estar. Para o seu bem-estar, pouquinho por dia. Mudança de hábito, Raíssa? Mudança de hábitos, né? A gente tem que começar aos poucos também, né? Para a gente conseguir... É uma coisa que a gente faz no cotidiano, no dia a dia, como se fosse escovar os dentes. A gente aprendeu isso? Todos os dias ali, fazendo, fazendo e tentando, todos os dias. Então, a gente tem que fazer isso, as nossas mudanças de hábitos, a mesma coisa. Seja uma alimentação saudável, um exercício físico, ir na psicóloga, tratar na terapia, cuidar da mente, cuidar da nossa autoestima, ir na estética. Então, tudo é uma mudança. Porque não é só estética, é saúde, é bem-estar, é qualidade da vida. As mulheres que não conseguem emagrecer, que já tentaram de tudo. E daí, é na terapia que elas descobrem por que que elas não conseguem emagrecer. Onde que está ali? O que está limitando, né? O que está limitando? Às vezes, ela sofreu um episódio de assédio sexual, às vezes, ela foi abusada na adolescência, na infância, na juventude. Então, o que acontece? Ela engorda para que ninguém mais veja ela, para que ela não seja mais vítima, para que ela não seja mais abusada. Mas isso é inconsciente. Então, ela ganha peso. Mas ela quer emagrecer, mas ela não consegue. Então, tem uma chavezinha aí que o nosso cérebro, a gente precisa ativar. É aí que entra, gente, é trabalho multiprofissional. É disso que a gente está falando. Não é simples. Não. E é uma luta diária. E muitos casos de pessoas que perderam outras pessoas, estão lá, esquecidas, não consigo cuidar de mim, eu não consigo mais me amar. Como a Renata disse, eu não sou merecedora. Será que você não é merecedora? Será? Não é? Acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer mesmo, para a gente mesma. Se a gente não se cuidar, quem que vai cuidar da gente? E a gente não vai conseguir cuidar de ninguém, exatamente. A Renata sempre fala das mães, né? Todas, nós três, tirando a raiz, somos mães. Lógico que tem uma hora que você fala, não, eu sou só mãe. Mas um filho precisa ter uma mãe saudável. E o saudável não só esteticamente, é com a cabeça boa, pronta para cuidar, saber também, ter toda a família bem cuidada. Então, isso é muito importante. É legal, Sara, a gente parar para pensar. É legal a gente parar para pensar, Sara, que muitas vezes, chega ao final do ano e essas mulheres entram em desespero, né? Assim, ah, mais um ano, mais um ano. E eu sempre faço a seguinte reflexão, pensa na sua vida três anos atrás, tá? Você viveu três anos, ou você viveu um ano três vezes. São coisas diferentes, né? E a gente precisa não ficar preocupada com o final do ano, com as metas do ano novo. A gente pode tomar a decisão de mudar hoje, mudar agora. Exatamente. E pensar, como eu quero estar daqui três anos, daqui cinco anos, daqui dez anos, porque a gente vai vivendo só o nosso dia a dia, sem às vezes parar para pensar qual é o preço que a gente está pagando e qual é o preço que a gente vai pagar se a gente continuar do mesmo jeito. Daqui cinco anos, você vai olhar para trás e vai falar o quê? Eu viveria tudo isso novamente? Ou você vai olhar para trás e vai pensar que se você pudesse voltar no tempo, você faria tudo diferente? É dolorido quando a gente para para pensar nessa projeção para frente, né? Mas é importante que a gente consiga ter esse movimento de olhar para a gente, de aceitar que a gente é merecedora, de cuidar da gente, porque quando a gente cuida da gente, a gente automaticamente cuida de quem a gente ama também. Perfeito. Quem está cheio, transborda. Como você quer cuidar, ajudar, seu filho, seus pais, seus amigos, ajudar na sociedade, não é verdade? Ter um trabalho voluntário, ser uma pessoa boa, que vai assim, ah, eu quero tanto desabafar, vem aqui, eu estou bem. Se você não está bem, a gente precisa se cuidar. Mulher, olha para você, olha para dentro de você, como você está, você está ferida, você está sentindo falta de alguém, você está sobrecarregada, mas se você não parar no olhar para você, você não vai conseguir nem cuidar de você e muito menos cuidar do próximo. Gente, o fato é, vamos olhar para nós com mais amor, com mais carinho, nós que somos mães ou que vamos ser, estamos nos dividindo em mil, porque nós mulheres nos dividimos em mil e não só as mulheres, os homens também, tá? Os homens também, a gente fala mulher aqui, mas os homens também têm que se cuidar. É um programa voltado para a mulher, mas os homens também assistem. Acho que todo mundo precisa olhar um pouquinho para si, para poder ter forças, para poder cuidar do outro. Renata, quer deixar suas considerações finais? Eu adoro, né? Gente, hoje estamos pensando naqueles que foram, mas nós estamos aqui. E amanhã, talvez a gente não vai estar mais. A gente não sabe, a certeza que a gente tem é que vamos, mas não sabemos como. Então, jamais esqueça que você é imagem e semelhança de Deus e que você não está aqui para qualquer coisa. Você merece o melhor, você merece se olhar e se ver vitoriosa, e se gostar do que vê. Tenha esse pensamento, tenha esse cuidado com você mesma, com você mesma. É isso aí. E seja feliz, aproveite dessa vida enquanto ainda a temos. É isso aí, é um presente de Deus, né? A dádiva da vida, acordar e falar, obrigada, meu Deus, mais um dia de vida. O que eu vou fazer hoje para mudar? O que eu posso ser melhor? O que eu posso ajudar o próximo? O que eu posso ajudar a mim mesma? Vou cuidar da minha saúde, cuidando da minha alimentação, vou cuidar da minha mente, né? E por aí vai. E a gente vai ficar lindo sempre, quando a nossa saúde estiver 100%. É de dentro para fora. Uma coisa não anda sem a outra. Com certeza. A gente precisa entender isso. Renata Vasconcelos, obrigada, Raíssa, Cíntia, Andréia, obrigada, foi um prazer recebê-los. E meninas, tão convidada para voltar mais vezes. Fechou? Então, combinada. Fechou. Fechou.